Festas e Eventos TV é um oferecimento de Espacio Bianco, locação de trajes para festas, casamentos e formaturas. Rua Euclides da Cunha, 743 Jardim dos Estados, 3028-3486. Multiplicar a felicidade compartilhando a alegria com pessoas queridas. E assim, aniversariante Maria Eduarda completou seus 15 anos. Com uma festa digna de princesa, Maria Eduarda Brito celebrou seus 15 anos junto com a família Amigos do Salão Golden Place. Nossa, do jeito que eu queria mesmo, tá lindo, tudo lindo. Que ela seja tudo o que eu sonhei, que ela seja maravilhosa. E realmente o sonho virou realidade. Mais do que oferecer locais dinâmicos para eventos, o Café Paladar apresenta um serviço de qualidade para a noite se tornar inesquecível. O Fernando já passou da outra minha filha Camila, né, lá no Golden Place, né, então ele agora está fazendo o Golden Place. Então o Fernando é um cara amigo, a gente sempre tem uma parceria, então graças a Deus está tudo maravilhoso. A aniversariante pôde personalizar tudo o que desejou e a festa ficou a sua cara. Com iluminação, as flores coloridas e os móveis com um toque contemporâneo. Maravilhoso, né, não tenho o que dizer, é ótimo, enquanto está tudo pronto, né, já, só para a gente poder comemorar junto, com todo mundo, né, que vai estar na festa. E o Cardápio contou com pratos especiais, tudo ao gosto de Duda, com o Steak Paladar que acompanha arroz com crotons de sal grosso, brócolis e linguiça de maracajú, o Mignon Paladar com mini moranguinha recheada de risoto cremoso de queijo, e um canelone de quatro queijos ao molho branco. Além disso, os convidados tinham à disposição uma ilha completa de sushis. A mesa de frios com o Finger Foods e a nova ilha recheada de frutas tropicais, para você cobrir com o chocolate derretido que caía de uma deliciosa cascada. Ou então se deliciar com a mesa de bombons finos variados, criados pela cake designer Regina Caneple. A gente escolheu, a gente foi ao Fernando e escolhemos passo por passo o que teria e o que não teria no buffet. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Espero também no canal 28 da NET, diariamente. Ou se preferir, você pode baixar o nosso aplicativo no seu telefone e ter o Festas e Eventos TV sempre com você. Música 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 Se inscreva no canal.